Pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar passo a passo como fazer essa linda manta para recém-nascida. Ela é toda feita de tricô e o ponto fantasia é esse daqui. Olha aqui, mostrar bem de pertinho para vocês verem. Esse aqui é o ponto fantasia, né? Agora, a beirada é só tricô e tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Tem esse detalhe. Aqui, eu vou mostrar o lado avesso do ponto fantasia. O lado avesso é esse aqui, ó. Tá vendo? Do ponto fantasia. Olha como que é. Então, vamos aprender como fazer essa linda manta para recém-nascido? Vou ensinar para vocês, então, como que faz o motivo, né? Um pedaço, vou ensinar o ponto, né? Para a gente fazer a manta. Então, tá. Vamos colocar na agulha de tricô dez correntinhas. A gente vai colocar dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, só vou colocar dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, vou fazer com quinze. Aí, vamos fazer uma carreira de ponto tricô. Nessa primeira carreira vai ser tricô. A nossa segunda carreira vai ser em ponto meia. ponto meia, pegando por trás. Pega uma outra cor de linha de lã, né, que vocês querem. Amarra ela aqui e vamos tecer meia também. Mas aí, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinho. Vamos tecer cinco pontinho. Esse passo sem tecer. Mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem tecer. Então, a cada cinco, um, nós vamos passar sem tecer. Esse ponto a gente chama tijolinho. Aqui, ó, tá vendo? Como é que ele tá ficando? Vira o trabalho. A próxima carreira é toda em tricô. Porém, aquele ponto que nós passamos sem tecer, não vai tecer de novo. Vai passar, tá vendo? Ele vai ficar passando sem tecer. Pula ele sem tecer. Aqui, ó. Pula sem tecer. Né? A próxima carreira é em meia. Nós não vamos tecer de novo ele, não. Vai passar. Do jeito. Vai ser em tricô. Porém, nós não vamos tecer, não. Não. Agora, vamos trocar a linha, né? Põe a linha laranjada de novo. Agora, nós vamos... Nós vamos tecer todas as carreiras. E esse ponto que nós ficamos... Que nós não tecemos ele, nós vamos tecer dessa agora. Vamos tecer. Aí, nós vamos fazer duas... Nós vamos fazer duas carreiras. Com a cor laranjada. Com essa cor laranjada aqui, ó. Vou tecer, tá vendo aqui, ó? Tomar cuidado pra não perder ponto, ó, gente. Porque tricô é muito fácil, gente, perder ponto. Com a cor laranjada aqui, ó. Com a cor laranjada aqui, ó. Essa próxima de novo. Aí, nós vamos fazer essa próxima carreira toda em tricô. Aí, é direto também. Com a cor laranjada. Fazer ela toda em tricô, né? Toda em tricô. Aqui, ó. Aí, desse jeito, nós vamos repetir. Do mesmo jeito, tá vendo? Olha como ficou. Nosso ponto tijolinho. E eu vou fazer com duas cores, né? Nós tecemos. Aí, faz duas amarelas. No caso, duas amarelas e quatro azul. Agora, aqui, volta do mesmo jeito. Esse é o motivo, né? Que eu vou colocar, que eu vou tecer a nossa mantinha. E esse ponto aqui, de tricô, ele chama ponto tijolinho. E aí, pessoal, gostou de fazer esse ponto tijolinho? Vou fazer mais umas, mais umas, mais umas carreiras, pra vocês verem como ficou. Como vai ficar, né? Ou como ficou. Vocês verem como fica bonito, né? Aí. Fiz um tamanho maiorzinho, né? Pra vocês verem. Isso aqui, é só uma amostra do ponto. Que eu usei pra fazer a manta. Aqui, ó. Eu esqueci de falar, tem que ir intercalando, tá vendo? Aqui, ó. Pra ficar desse jeito, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é só uma amostra, né? Do ponto que eu vou usar, que eu usei pra fazer a mantinha. Então, vamos no material que eu usei pra fazer a manta. Eu usei a agulha de tricô número 4. Essa lã, cisne, super bebê, né? Verde bebê, soft. É, deixa eu ver aqui. A cor. Essa cor, esse lote. Então, pra fazer essa mantinha, eu usei essa lã verde. E a lã branca. Cisne, super bebê também, né? Na cor branca. No caso, a cor e o lote dela. Então, eu usei essas duas lãs pra me fazer a mantinha. Coloquei na agulha 105 pontinho. 105 pontinho. Agora, eu vou tecer duas carreiras. Vou tecer duas carreiras de tricô. Vou tecer a primeira, um tricô pro meu lado de tricô. Então, aí, gente, eu fiz três carreiras do ponto meia. Porque essa nossa manta, ela vai ser toda em ponto meia. Aí, eu fiz três carreiras já. Agora, eu vou trocar. Eu vou tá usando agora a linha branca. Né? Três carreiras. Agora, vai ser a linha branca. Vamos pegar, então, a linha branca. Também, né? Aí, vamos tecer assim. Fazer. Nós vamos fazer tudo ponto meia. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinho. O próximo passa sem tecer. Mais cinco pontinho. E o próximo passa sem tecer. Aí, dessa forma, nós vamos fazer por quatro carreiras. Quatro carreiras, nós vamos fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um da linha verde, nós passamos sem tecer. Mais cinco, aí, de cinco em cinco. Aí, não. Quando terminar essa volta, essa carreira aqui, aí, gente, eu vou tecer essa mantinha do mesmo jeito que eu expliquei nesse motivo que eu fiz. Tá vendo? Só que aí, esse aqui é maior, esse aqui eu coloquei 105 pontos na agulha. Eu coloquei 105 pontos na agulha. Então, eu vou tecer do mesmo jeito que eu ensinei esse motivo. Ok? E 50 centímetros aqui de largura. Terminou de fazer os 50 centímetros, nós vamos trabalhar a beirada separada. Aí, nós vamos fazer uma. Depois, nós vamos fazer a outra. Aí, vocês vai e monta na agulha de novo. Coloca na agulha. Levanta 105 pontos desse lado. Depois que terminar de fazer esse lado aqui, aí, nós vamos fazer o outro lado de cá. E depois, vamos fazer a outra parte, porque são quatro lados. Aí, eu fiz, aí, eu tô fazendo esse lado aqui. Eu fiz o passa-fita, né? Esse é um passa-fita aqui, que é pegando dois, uma lançada. Dois pontos. Uma laçada. Puxa. Pega a laçada. Dois pontos juntos. Puxa. Uma laçada. Dois pontos juntos. Uma laçada. Tá dando pra ver? É desse jeito que faz. Aí, eu vou... Tá vendo? Aí, vai fazendo só essa carreira, vai ser todo desse jeito aqui, ó. Aí, ó. Vai formando os... Os passa-fita. Aqui, ó. Fiz a carreira toda, né? Pegando uma laçada e dois. Agora, vira o trabalho. Aí, essa carreira é só ponto tricô. Puxando o seu lado. Pega a laçada, até essa laçada normal. O outro ponto. Até essa laçada. Agora, com a linha branca, nós vamos fazer ponto meia. Puxando. Por quem tá? Um pontinho. Um pontinho. A cada duas carreiras, nós vamos aumentar um ponto de cada lado. De cada lado, nós vamos aumentar um ponto. Nós vamos fazer ponto meia. Nós vamos fazer ponto meia com a linha branca. Só com a linha branca agora. Aí, eu vou fazer... É que eu vou mostrar pra vocês como que faz. Ah, tá. Outra coisa. Pra fazer a... A beirada... Essa beirada aqui, da nossa mata. A cada duas carreiras, vamos aumentar um ponto. A cada duas carreiras, vamos aumentar um ponto. Tá vendo? Aí, ele tem que dar um V. Assim, ó. Ele tem que aumentar. Viu? Então, se eu cheguei... Se eu comecei... Eu comecei com 105 pontos. Então, eu aumentei 40 pontos. 40 pontos aqui. Então, eu aumentei 20 pontos desse lado. Aqui, ó. Eu aumentei 20 pontos desse lado. E 20 pontos do lado de cá. Né? Aumentei 20 pontos dos dois lados. E do mesmo jeito que nós fizemos essa primeira babada aqui, esse primeiro, aí, aqui também nós vamos aumentar. Porque aí, na hora, tá vendo? Aí, que for pregar, né? Aí, na hora que eu fazer essa outra parte aqui, aí, eu trago pra mostrar pra vocês como que fica, né? Porque tem que ir abrindo. Tem que fazer um abrindo. Então, eu aumentei 40 pontos. Então, em todos, nós temos que aumentar 40 pontos. Pra não ficar... Pra não ficar um maior do que o outro. Então, eu vou ensinar como vou fazer essa... Essa carreira aqui. Ó. Dois pontos juntos. Uma laçada. Dois pontos juntos. Dois pontos juntos. Uma laçada. Dois pontos juntos. A cada dois pontos juntos, uma laçada. Então, eu vou fazer até concluir o último aqui. Não pode esquecer de pegar a laçada. Vocês vão... Né? Dessa forma aqui. Foi o mesmo que eu fiz, né? Aqui. Que é dois pontos juntos, uma laçada. Dois pontos juntos, uma laçada. Aqui, ó. Terminei. Toda essa minha carreira. Né? Fazendo... Pegando dois pontinhos juntos, uma laçada. Dois pontinhos juntos. E eu... Duas... Dois pontinhos juntos, uma laçada. Fiz toda a minha carreira. Vamos virar o trabalho, né? Virar a agulha. Aí, na próxima carreira... Aí, nós vamos trabalhar assim, ó. Só soltando os pontos. Que é ponto tricô pegando do seu lado. Aí, vocês só soltam os pontos aqui, ó. Soltei um. A laçada. Eu vou fazer um pontinho. Aí, tá vendo? É só fazer isso aqui, ó. Fazer o... O tricô normal. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Aí, vamos fazer o tricô normal. Eu vou... Vou fazer... Terminei a carreira. Tá vendo aqui, ó? Já ficou... Com... Tipo um passafita, né? Já ficou com espaço. Tá vendo? Aí, eu fiz tudo. Agora, eu vou trabalhar com esse ponto meia. Vou fazer por 4 centímetros. Vou fazer um detalhe. Aqui, nós subimos, né? Agora, nós vamos diminuir, né? Do mesmo jeito. Porque eu vou virar... Essa parte... Esses 4 centímetros que eu vou fazer... Eu vou virar pra mim e vou costurar nessa beirada aqui. Tá vendo? Então, nós aumentamos. Agora, nós vamos diminuir. Só que aí, na hora que vocês forem fazer, tomar cuidado pra não diminuir muito. Ele tem que ficar do mesmo jeito que nós subimos, diminuímos, né? Pra ficar do mesmo tamanho, que tá nessa parte aqui. Ficar do mesmo tamanho. Pra ele não encolher. Tá bom? Aqui. Fiz o... Mais 4 centímetros, né? Que no caso, são 10 carreiras. 10 carreiras. 10 carreiras desse lado e 10 carreiras do lado de cá. Aí, eu diminuí... Daqui, eu diminuí 3 pontos dos dois lados. Quer dizer que foram 3 pontos desse lado e 3 pontos do lado de cá. Foram 6 pontos que eu diminuí. Pra ficar igual. Na hora que dobrar aqui pra costurar, né? Vai ficar igualzinho. Então, essa parte do babado da mantinha já tá pronta, né? Já está prontinha, né? Então, nós vamos levantar 105 pontos na agulha e vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos desse lado. Aumentando, né? A parte do mesmo jeito. Terminou de fazer a parte branca, fazer a parte verde, fazer o passa-fita e fazer a outra partinha verde. Como nós vamos fazer as 4 partes. Levantar 105 pontos na agulha, né? 105 pontos na agulha, faz mais uma carreira de ponto tricô, né? Pro seu lado. Vamos, aí eu vou fazer essa carreira com 105 pontos até chegar aqui. Terminei a carreira. Aqui, ó. Vira o trabalho, vira a agulha, né? Agora, nós vamos fazer esse ponto aqui. Que é... Pegando dois pontos juntos. Uma laçada. Dois pontos juntos. E dessa forma, do mesmo jeito que eu fiz essa parte, agora eu vou fazer essa daqui. Quatro partes, né? As quatro partes. Levantando 105 pontos na agulha. Aumentando nas laterais. Aí, da mesma forma, eu vou fazer as quatro. Aí, assim que eu fizer as quatro partes, eu mostro pra vocês como ficou. Pra gente dar o acabamento, costurar as laterais, né? Pregar a fita. Aí, eu mostro pra vocês. Aí, pessoal, terminando de fazer a manta, eu fiz as quatro partes, né? Aqui, ó. As quatro partes. Agora, nós vamos costurar, juntar as duas partes, uma na outra aqui, ó. Vamos juntar e vamos costurar. Tá vendo? Aí, nós vamos costurar as quatro partes. Eu costurei uma, já costurei uma das partes, pra vocês verem como é que ficou. Aqui, ó. Juntei e costurei, tá vendo? E assim, no meu caso dessa manta aqui, depois que eu costurar, aí eu vou dobrar essa parte aqui, ó. Eu vou dobrar essa parte, assim. Ela vai ficar desse jeito. E vou costurar aqui, ó. De fora a fora. Aqui, ó. Aí, ela vai ficar desse jeito. Tá vendo? Essa manta é assim. Desse jeito. Aí, eu vou fazer isso, então. Costurando as quatro partes. Pessoal, terminei de fazer a manta, né? Costurei as quatro partes. Essa parte aqui, as outras duas partes aqui. Costurei. Costurei de fora a fora, pra dar esse acabamento. Olha pra vocês verem como que ficou o acabamento da manta. E coloquei a fita, né? Eu coloquei a fita de fora a fora também. Gente, aqui é a manta. Espero que vocês tenham gostado de ter aprendido a fazer essa linda manta para recém-nascido. Então, não esqueça de clicar em gostei. Compartilhe o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se. Pra vocês ficarem sempre por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fica a todos com Deus. Tchau!